Aqui em Nova Iorque existe uma preocupação gigantesca, quase todo mundo que eu encontrei roendo as unhas, desesperado com o que será o resultado dessa eleição, morrendo de medo. E os novaiorquinos dizem, a gente conhece o Donald Trump muito bem há décadas. É incrível que o país até hoje não saiba quem ele é e continue colocando as suas esperanças, a candidatura desse cara, que foi um cara que trapaceou, que impediu que seus prédios tivessem pessoas negras, que faliu cassinos, que olha, a lista é longa, que defendeu pena de morte para pessoas inocentes e por aí vai a lista é longa. Então, no resto do país, agora, só que aqui a gente tem certeza que Nova Iorque dará vitória para Kamala Harris. Então, nesse sentido, é um pouco mais calmo. Mas em estados onde a situação é mais empatada, a contagem dos votos promete ser mais empatada, o acirramento é muito maior e o medo, repito, é de que haja confusão nos estados antes que o resultado possa ser computado e transferido para o governo federal, ou seja, para o processo do colégio eleitoral. Existe muito medo, é o que a Adriana falou, vários lugares já tem tapume na frente das lojas, a polícia se preparando para o pior e o pior pode acontecer.